Olha só esse sol, essa claridade, os passarinhos voando, esse lago lindo do lado direito e também o lago lindo do lado esquerdo. Adivinhem só onde eu estou. Eu estou no condomínio Reserva Aimoré, que é um condomínio de casas que fica ali na rodovia dos náufragos, ao lado do Morada do Rio. Esse condomínio aqui, pessoal, é fantástico. Eu vou mostrar para vocês direitinho e eu mal posso esperar para mostrar para vocês a área de lazer deles, tá? E meu objetivo aqui, central, é mostrar um lote de esquina fantástico que vocês vão ver já já. Mostra aqui o caminho para chegar até esse lote, ó. Tem essa pracinha aqui linda, ó. Não é um condomínio tão grande. Da entrada até o lote você consegue ir a pé tranquilamente. E ainda pode aproveitar e ver toda a área de lazer do condomínio que fica logo lá na entrada após os lagos. Mas quero mostrar aqui agora para vocês o lote em si. Olha ele aqui, pessoal, como é grande. É um lote de 500 metros quadrados. Sabe essa casa aí? Essa casa mais à direita, ele vai até aquele muro ali, ó. Pela esquerda tem uma divisória ali, ele não vai até aquela outra casa, não. Mas mesmo assim é um lote enorme e a posição nem se fala. É um norte com leste. Então você quer ter uma casa muito ventilada, é só contratar um bom arquiteto aqui e extrair o máximo possível desse lote. Porque potencial ele tem de sobra. Aqui é uma matéria-prima de primeira para você trabalhar. E se você está pensando, ah, algo, mas será que vale a pena comprar um lote como investimento ou mesmo comprar para construir? Ah, veja só essa área de lazer aqui. E responda para você mesmo se vale ou não a pena. Olha essa piscina infantil e aquela piscina para adulto ali. Uma piscina para adulto com raia de 25 metros, viu? E está uma piscina muito grande. A área de lazer desse condomínio é fantástica. A localização, como vocês bem sabem, né? Rodovia dos Náufegos, visão à morada do Rio, também é fantástico. Olha que lindo. E ali pertinho já é o lago, viu? Aquele lago lá da entrada, tá? Quero mostrar para vocês. Vocês vão ver que é um baita de um espaço grande aqui para os seus filhos correrem, né? E é lindo, ó. Está vendo? Ali é o pier. Você pode andar todo dia de manhã até aquele pier, pode inclusive pescar nesse lago. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Se você quiser dar para os seus filhos a oportunidade, tem um espaço desse para correr, para brincar e para se divertir. Assim como você fazia quando era criança, então a reserva em moré com certeza é uma excelente opção. Fora a segurança que tem pelo fato de ser um condomínio fechado, né? E muito organizado. Olha que lago lindo. Esse pier é muito bem acabado, tá, pessoal? Bem, bem bacana mesmo. Vamos ver se a gente consegue ver mais do espaço comum aqui, que é bem, bem completo. Ele tem um playground ainda. Tem a pista de caminhada. Tem praças. Tem fraldário. Tem um fitness interno e externo. Mas vamos, olha, olha, tá vendo como é bonito o pier? Olha o lago. A luz do sol refletindo no lago. Que bonito. Bem, bem bacana, né? E ainda tem, além daquela piscina maravilhosa, tem a churrasqueira. Com o deck molhado no pier. Tem essa quadra de tênis aqui fantástica. Que fica bem do ladinho da praça. Essa aqui é a praça. E nela ainda tem uma quadra de vôlei de praia fantástica. E veja só, essa praça aqui é bem grande. É aquela praça que eu passei quando eu tava indo pro lote. Então assim, aqui é o outro lado dela. Você tem até um mercadinho aqui do lado. Uma merceariazinha que você pode comprar e fazer seu próprio atendimento. São espaços fantásticos aqui. O lounge. Olha, e outro ponto que não pode passar desapercebido aqui desse condomínio. É que toda madeira utilizada nele é certificada. E as plantas são todas nativas da região. Então assim, isso por si só também já é um outro diferencial, né? Olha ali o mercadinho, pessoal. Vou mostrar pra vocês ali melhor. Aqui é a quadra de vôlei de praia. Bem bacana, né? E o mercadinho aqui possibilita que você tenha acesso facilmente a qualquer mantimento, né? Que você queira. Sem precisar pegar o carro, ir pro seu mercado grande ou pro shopping. Então os caras pensaram em tudo aqui quando fizeram esse condomínio. Um serviço oferecido pela in-house, né? Fantástico. Esse aqui é o salão de festas, ó. Ele fica plenamente integrado. O espaço burmeco fica logo aqui atrás. Então assim, dá pra fazer uma festa muito grande. Chamar muita gente sem problema nenhum. E ainda tá pertinho da piscina e do lago ali do lado, ó. Então você tá numa festa ali com a vista deslumbrante, né? Isso aqui a noite tem luzes maravilhosas. Outra coisa que me perguntam bastante quando optam por comprar um loja pra morar em um condomínio, né? É sobre o sistema de tratamento de esgoto. E esse aqui tem um sistema próprio de alta eficiência, sendo que ele dispensa aos modadores qualquer tipo de serviço individual. O que reduz ainda no custo de construção e manutenção. Então realmente é um condomínio que pensaram em tudo, né? Você tem salão de jogos ainda, tem academia, tanto interna como externa, como eu já disse. Então assim, se você se interessou, quer comprar esse lote de esquina maravilhoso aqui nesse condomínio, é só ir na descrição e entrar em contato comigo, que a gente pode até agendar uma visita, tá? Muito obrigado!